E a Polícia Civil, através da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, divulgou nesta terça o resultado da operação realizada em todo o mês de setembro, com o objetivo de apreender celulares furtados e roubados no município lagartense nos últimos seis meses. Foram recuperados 18 aparelhos telefônicos. Selma Souza, conta pra gente como é que foi feita essa apreensão, quais lugares. Boa noite. Oi Mariana, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Essas apreensões aconteceram tanto no município de Lagarto, como em outros municípios sergipanos e até de fora do estado. Esse foi um trabalho árduo realizado pela Polícia Civil, contou com a colaboração de muitas mãos, uma força tarefa de fato, como você bem destacou. Foram um trabalho realizado ao longo de seis meses, tendo aí como foco localizar esses aparelhos furtados e roubados no município de Lagarto. De acordo com a polícia, alguns desses aparelhos, grande parte já estava sob posse de terceiros, ou seja, já estava sendo, já foi, tinha sido vendido para outras pessoas que não tinham nada a ver com isso e que vão, sim, podem responder pelo crime de receptação. A polícia informa também que quem comprar aparelho telefônico, principalmente, se for um aparelho seminovo, precisa verificar bem qual a procedência desses aparelhos, desses celulares, para que não acabar ficando aí nesse prejuízo. Esse é um trabalho que vai ter, sim, continuidade. Durante o mês de setembro, 18 aparelhos celulares foram recuperados no município, mas, como eu destaquei, outros municípios de outros estados também estavam, foram localizados esses aparelhos. Então, esse trabalho será integrado entre a polícia aqui, Segipano, e também de outros estados, com certeza. A polícia orienta a população que, em caso de dúvidas, entre em contato com a delegacia e reforça a importância do boletim de ocorrência, já que pessoas que denunciaram roubos e furtos, principalmente no município de Lagarto, a polícia vai entrar em contato para tentar localizar os proprietários verdadeiros desses aparelhos celulares. E você pode colaborar com o trabalho da polícia também para elucidar esses e outros crimes aqui no nosso estado, através do Disque Denúncia, o número 181.